Lula, como a gente vai gostar Diz tropica muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você sério Tramas do sucesso no particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, se tá numa selada cada um Por se você for mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Como ser bem melhor Diz tropica muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você sério Tramas do sucesso no particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, o que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, se tá numa selada cada um Por se você for mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Com você bem melhor Corrigindo o meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Com você bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Lindo, eu ponho a flor no seu cabelo Bota o rosto na janela Que eu quero te ver, amor Tô com saudade de você O tempo todo Sente falta do seu beijo Por isso eu vim te abraçar Há muito tempo eu tô te paquerando Desejando ter você comigo Eu quero lhe fazer mulher Morena linda, flor, tu é desejo Quero provar do seu beijo doce Com sabor de mel Morena linda, flor, tu é desejo Quero provar do seu beijo doce Com sabor de mel Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é seu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado Ser feliz ao lado seu Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é seu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado Ser feliz ao lado seu Linda, põe a flor no seu cabelo Bota o rosto na janela que eu quero te ver, amor Tô com saudade de você Tô com saudade de você o tempo todo Sente falta do seu beijo Por isso eu vim te abraçar Há muito tempo eu tô te paquerando Desejando ter você comigo Eu quero lhe fazer mulher Morena linda, flor, tu é desejo Quero provar do seu beijo doce Com sabor de mel Morena linda, flor, tu é desejo Quero provar do seu beijo doce Com sabor de mel Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é seu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado Ser feliz ao lado seu Morena, ai que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é seu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado Ser feliz ao lado seu With my mind, with my mind, with my mind Não, não dá mais, não dá mais, não dá mais Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Você sempre diz pra mim Que me amava demais Agora vem e me diz Que tudo ficou pra trás Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Levarei pra sempre A solitão dentro de mim Essa dor, você nunca me amou Essa dor, você nunca me amou Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Levarei pra sempre A solitão dentro de mim Essa dor, você nunca me amou Que o seu amor por mim Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor Eu vou fugir, não dá mais Solita, você nunca me amou Quem sabe até que eu encontrei Um verdadeiro amor A lua, posso falar Não tem ninguém com você Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Nem deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou um paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a vizem Tocada pela primeira vez Como a vizem Como a vizem Tocada pela primeira vez Como a vizem Como a vizem Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer, o que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada, vem me ver Você fez amor, como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou Você me deixou, muito louca, alucinada Sou menina apaixonada, me sentindo em suas mãos Como a virgem, tocada pela primeira vez Como a virgem, como a virgem Como a virgem, tocada pela primeira vez Como a virgem, como a virgem Ela quer você Pronto pra dançar Com o maior prazer Vamos chotear Ela quer você, menino, pra ser o seu par Dançar com você É gostoso pra danar Me dá tanto tesão Que não dá mais pra parar Quero me perder na dança Brincadeira de criança Dança choc, dança choc, dança choc, dança choc Não dá pra parar Dança choc, dança choc, dança choc, dança choc Dança, dança Dança choc, dança choc, dança choc, dança choc Não dá pra parar Eu disse Dança choc, dança choc, dança choc, dança choc Ele quer você pronto pra dançar Com o maior prazer, vamos chotear Ele quer você menina, pra ser o seu par Dançar com você, é gostoso pra danar Não dá tanto tesão, que não dá mais pra parar Quero me perder na dança, brincadeira de criança Dança short, dança short, dança short, dança short Não dá pra parar Dança short, dança short, dança short, dança short Dançar, dançar Dança short, dança short, dança short, dança short Não dá pra parar Dança short, dança short, dança short, dança short Dançar, dançar Ela quer você Pronto pra dançar Com o maior prazer Vamos jotear Ele quer você menina Pra ser o seu par Dançar com você É gostoso pra danar Me dá tanto tesão Que não dá mais pra parar Quero me perder na dança Brincadeira de criança Não dá pra parar Dançar, dançar Não dá pra parar Eu vou beijar muito mesmo Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Lembro o dia em que a conheci Na praça da igreja ela estava lá Tão linda, tão cheia de charme Eu naquela de te conquistar Eu hoje tô pegando fogo Igual a larva de vulcão Eu hoje vou beijar muito Vou beijar muito Vou abrir meu coração Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Olhando pro jeitinho dela Vou pra uma remita, corpo, violão Bela flor do meu jardim A pura poesia, a minha canção Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Lembro o dia em que a conheci Na praça da igreja ela estava lá Tão linda, tão cheia de charme Eu naquela de te conquistar Eu hoje tô pegando fogo Igual a larva de vulcão Eu hoje vou beijar muito Vou beijar muito Vou abrir meu coração Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Olhando pro jeitinho dela Bubum arrebitado, corpo violão Bela flor do meu jardim A pura poesia, a minha canção Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou beijar muito Na praça da igreja, na Califórnia Nunca a loucura, no Água Viva Não quero saber de nada Eu hoje vou beijar muito Eu hoje vou extravasar Eu hoje pego essa menina Pode ser na coxa China, em qualquer lugar Moreno dos olhos de mel Tô louca pra te namorar Vem cá estrela do meu céu Contigo eu quero ficar Moreno dos olhos de mel Tô louca pra te namorar Vem cá estrela do meu céu Contigo eu quero ficar Moreno seu olhar me encanta Me faz perder toda razão Preciso te pegar de jeito E conquistar seu coração Moreno, estou te esperando Tô doida pra lhe abraçar Doidinha pra ganhar seus beijos Pra sempre eu quero te amar Pra sempre eu quero te amar Moreno dos olhos de mel Tô louca pra te namorar Vem cá estrela do meu céu Contigo eu quero ficar Moreno dos olhos de mel Tô louca pra te namorar Porém no seu olhar me encanta Me faz perder toda razão S suspicious em mim Tô louca pra te namorar Me faz burada purchased Moreno dos meus sonhos Tenho dó desse meu coração Moreno, vem ficar comigo Senão eu morro de paixão Moreno dos meus sonhos Naturalmente Eu trans a mente, o corpo e o espírito Eu trans a mente, o corpo e o espírito Venha comigo Transar a mente, o corpo e o espírito Transar a mente, o corpo e o espírito E ser natural Filho da terra Mas você resiste Por quê? Alguém te agride Porque, ei meu rei, alguém torce A trilha agora é hora, é hora de ir Embora, agora, é hora, é hora de ir A trilha agora é hora, é hora de ir Embora, agora, é hora, é hora de ir Oh, 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 oh Oh, oh children Mas você resiste Por quê? Alguém te agride Porque, ei meu rei, alguém torce A trilha agora é hora, é hora de ir embora Agora é hora, é hora de ir a trilha Agora é hora, é hora de ir embora Agora é hora, é hora de ir Oh, oh, children Não existe cor, não Só você sabe que não existe cor, não Não existe errada Não existe cor, não Só você sabe que não existe cor, não Não existe errada 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 Eu gosto tanto do seu jeito, do cheiro e do gosto, do teu beijo E fico doido com seu rebolado, seu gingado, seu chachado Ah, como é bom com você dançar Menina, chegue pra cá, que pertinho de você eu me derreto todo E quando sinto seu corpo, vai subindo um calor e me deixando louco Menina, chegue pra cá, que pertinho de você eu me derreto todo E quando sinto seu corpo, vai subindo um calor e me deixando louco E fico louco, 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 louco por você Mas estou louco, 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 louco de prazer Eu gosto tanto do seu jeito, do cheiro e do gosto, do teu beijo E fico doido com seu rebolado, seu gingado, seu chachado Ah, como é bom com você dançar Menina, chegue pra cá, que pertinho de você eu me derreto todo E quando sinto seu corpo, vai subindo um calor e me deixando louco Menina, chegue pra cá, que pertinho de você eu me derreto todo E quando sinto seu corpo, vai subindo um calor e me deixando louco E fico louco, 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 louco de prazer Mas estou louco, 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 louco por você Mas fico louco, 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 louco por você Mas estou louco, 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 louco de prazer Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor Faz tudo o que você quiser Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor É só você dizer que me quer Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor Faz tudo o que você quiser Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor É só você dizer que me quer Te dou a minha vida, o meu coração Posso do seu beijo doce feito mel Fico de bem com a vida quando estou contigo Viajo no teu céu Te dou a minha vida, o meu coração Posso do seu beijo doce feito mel Fico de bem com a vida quando estou contigo Viajo no teu céu Quero te namorar Chega pra cá, me dá um beijo Quero te namorar Vem matar o meu desejo Quero te namorar Chega pra cá, me dá um beijo Quero te namorar Vem matar o meu desejo Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor Faz tudo o que você quiser Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor É só você dizer que me quer Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor Faz tudo o que você quiser Menino, eu faço tudo pra ganhar do seu amor É só você dizer que me quer Te dou a minha vida, o meu coração Posso do seu beijo doce feito mel Fico de bem com a vida quando estou contigo Viajo no teu céu Te dou a minha vida, o meu coração Posso do seu beijo doce feito mel Fico de bem com a vida quando estou contigo Viajo no teu céu Quero te namorar Chega pra cá, me dá um beijo Quero te namorar Vem matar o meu desejo Quero te namorar Chega pra cá, me dá um beijo Quero te namorar Vem matar o meu desejo Querida Cada momento da minha vida Querida Eu penso em ti Todos os dias E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Querida Meu pensamento me conduz Eu quero ser Ser a sua luz Eu quero ser a sua luz Na sua estrada Querida 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 Vem pra mim que estou sofrendo Vem a mim que estou morrendo E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Querida Querida Eu não aceito seu alde스� Querida Querida Eu não aceito seu alde algun Eu não me sinto nada a ver Querida 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 Meu pensamento me conduz Eu quero ser a sua luz Na sua estrada Querida Vem a mim que estou sofrendo Vem a mim que estou morrendo E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Querida Eu não aceito o seu adeus Você não sai dos sonhos meus E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Querida 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 Querida